E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Nildo. Galera, hoje a gente vai testar aqui o Beta de Stipe, esse jogo de aventura radical. Então vamos lá, apertar o A aqui pra ver o que vai acontecer aqui, né? Pra ver a história. Então vamos nessa aqui, apertar A. A. E começou galera. Vamos lá. Andar mais rápido aí. LRP. LRP Prinóculos. Show de bola. Andar aí devagarzinho aí. A neve é bem fofinha né? Então galera, o negócio é o seguinte, isso aqui é o Beta né, como tava ai na descrição logo no começo do vídeo, esse é o Beta de Stips, esse jogo de esporte radical, e ai a gente já tá dando uma plataforma aqui, pra poder dar um salto aqui, pelo jeito né, pra dar um saltinho aqui E ai vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui, vamos ver aqui, ai a roupa aqui que tem pra gente pular aqui é o Wingsuit, pra poder pular O gráfico tá muito bonito cara, show de bola, muito lindo, é vamos saltar galera, vamos lá Ai já estamos voando ai, primeiro salto, a gente tem que ir lá naquela marca lá embaixo Aí, opa tem outra aqui, beleza, passar sempre os seus círculos, se você passar você não marca ponto Paraquedas aqui Pousar aqui Aí galera, deu certo, já pousamos ai já no primeiro objetivo Mudar de novo? É, vamos ter que mudar aqui de novo Então Ahn Innowboard Vamos descer aqui de Innowboard, bem legal Vamos lá Sempre passar no círculo, nunca pode deixar de passar Sempre passar no círculo Nunca pode deixar de passar Sempre passar no círculo Uau Voado ai Uma monta Outro círculo aqui Vou me dedicar com a árvore Vai 'll aller cincinn É Ai onzando E E Que Mais um círculo aqui. Paramos aqui. Vamos apertar o B aqui para a gente voltar lá em cima né, não tem nada marcado. Está dizendo para onde a gente vai, então vamos apertar o B aqui. Aí abriu o mapa aqui para a gente. Está marcado lá em cima, aqui nesse local aqui que está com essa cetra com a de abóbora. Está vindo para a gente apertar o A aqui de start. Vamos apertar o A aqui então. Voltamos cá em cima. Já é outro lugar, já não é o mesmo lugar. Base Camp. Vamos descer aqui. Vou marcar para a gente descer aqui também. Está ali. Descer aqui. Vamos apertar aquela barra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente é ali pra base do camp. Base camp. Opa, vamos devagar aí galera, vamos devagar. Ainda consegui 372 ainda. Acho que é aqui. Vamos apertar Y agora. Voltar um aqui. Acho que é só pra seguir os caminhos mesmo por enquanto. Voado, desceu voado galera. Vai dar de cara com a árvore. Um por conta, árvore. Caraca, muita sorte, passou direto pelas árvores. E aí galera, mais um. Cheguei, mas tem que continuar descendo. Outra parte lá embaixo. Agora. Vamos continuar. Vou botar a agulha da capela aí. Estou voado, estou voado, por conta. Não dá pra zernada ainda. Só esquiar mesmo. Vai lá, chegando mais um ponto aqui. Vamos ver o que ele vai me pedir agora pra fazer. Tá descendo, será? Não é. Vou apertar o binóculo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente ir. Algum lugar pra gente ir. Uma montanha. Ah, está mostrando ali. Vou apertar o A aqui. Pra gente ir lá. Vamos direto aqui. Vem direto já. Tem uma aqui no fácil, no easy. Um driftzinho aqui. Vou descer aqui devagar. Vamos lá. Mas não é drift. Na verdade que é corrida isso aqui. Pai, olha. Já perdi a barra de estabilidade ali. Tem coisa ali. Tem que voltar. Pode passar dentro do círculo. Se você errar o círculo, meu amigo. Já é. Vamos lá de novo. Não pode errar o círculo de jeito nenhum. Aí. Consegui acertar o círculo aqui de novo. Segui atrás do cara. O cara vai por conta. Vou continuar aqui seguindo aqui. Vamos lá. Segui aqui. Pegar o círculo aqui de novo. Sem pegar esse círculo. Não pode deixar esse círculo para trás não. O cara sumiu. Já apareceu. Rude pegar ele galera. Tá voado. Olha só. Rude pegar ele hein. Caraca. O cara anda muito. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Pega ele. Nem para cair né. A gente cai fácil. Ele não cai de jeito nenhum. Olha. Quase que eu caí agora. Não cai. Caraca. Ele anda muito. Olha ele ali. Tá quase pegando ele galera. Se tiver mais um tempinho aí. Eu preciso pegar ele. Se tiver mais um tempinho aí. Eu preciso pegar ele. Eu acho que deu galera. Agora foi. Vou voltar de novo. Lá em cima. Então. Vamos. Vou para próxima. Próximo objetivo. Aqui. Mas a gente. Está lá ó. A gente aqui. aí caraca galera agora é no agora ele para queda uma próxima missão aqui bate um vento que esquisito aqui galera sem lista para passar aqui no círculo aqui tentar ir sem sem bater em nada né e sempre tem que passar no círculo sempre passando jackpont seja onde você faça tem que sempre voltar e passar no jackpont o que é isso tem um vento que chegou a lançar tudo o amor você já pode rar círculo não vai chegando ali no nosso ponto subir um pouquinho aqui para não bater lá bater aí chegam galera mais um ponto aqui para a gente ver para onde até o clã de que a gente vai agora outra marcação lá em cima outra binóculos aqui a gente vai em cima lá que tem mais uma marcação lá não dá para a gente ir naquela marcação lá não deu então vou ver se tem outro lugar para a gente ir aqui não tem acho que é só lá mesmo que a gente tem que ir galera não tem outro lugar para a gente ir não vou voltar aqui em cima é só tem outro lugar que está pedindo para a gente ir esse daqui então vamos lá dá para fazer de novo? acho que eu vou fazer de novo galera vamos fazer de novo ah ele bateu segunda tentativa aí a gente batemos aí eu vou pegar um voo aqui não tem mais nada para fazer só isso acho que é só isso mesmo a gente tem que fazer essa parte aqui eu vou ter que fazer de novo vamos lá pegar um voo aqui e aí voar aqui um bocado e depois baixar se baixar aqui é sempre passar por dentro do outro eita caramba que deideira tem que voltar lá em cima de novo vai bater em lugar nenhum vamos ver se vai dar certo agora galera vamos lá a gente vai conseguir nessa agora ir lá a gente vai abrir não tem que apertar aqui tem que apertar aqui em aí vamos lá de novo e aí devagar agora que vai dar certo a gente vai conseguir galera vai conseguir galera vai conseguir galera Já consegui, tem que seguir esse cara aqui Muito radical, de paraquedas Devagar, vamos devagar, que a gente vai conseguir chegar lá Ficar de olho para não bater nas paredes, nas pedras Vamos subir um pouquinho aqui Vai ser bem devagar mesmo, porque se não A gente já viu, vai de cara na pedra Ficar pegando aqui, para que a gente consegue chegar lá sem bater em nada dessa vez Vamos lá Claro que eu bati aqui na árvore, mas está de boa Ah, bati logo na chegada Bati logo aqui na chegada Ainda não mudou Ainda não mudou galera Fica fazendo isso aí direto então O mapa é bem grande O mapa é bem grande Tem muita coisa para poder fazer aqui Caramba, que grande mapa Já fiz Já fiz Já fiz Tem pouca coisa aqui agora Mas o mapa é bem Bem Muito grande mesmo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que é a base O que é a base? 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 Não, isso aqui não Espera aí galera, eu vou mostrar aqui O mapa que é melhor A gente tem que fazer aqui mesmo O negócio é aqui que a gente tem que fazer Então vamos lá de novo O que a gente tem que fazer é aqui O que é a base? É que tem que fazer aqui Tem que ir para lá de novo, vamos lá, não vai deixar bater aqui não, se bater aqui morre. Vamos vencer direitinho aqui, devagar, vamos lá. Vou subir aqui de novo, vou tentar seguir aqui. Passar um círculo. Vamos lá, vamos lá, vai chegando aqui. Consegui chegar. Consegui chegar galera. Então galera, é isso aí, pedi a vocês aí para deixar um likezinho aí, se inscrever no canal e deixar um abraço a todos aí, valeu. Tchau.